Vamos lá! Eu me preso logo... ela não fazia... porque quando eu falo... essa mesma coisa... eu falo... que talvez eu não vos vou adicionar... porque se faz tanto quanto eu quis... então eu me saio de um time... Like... eu... o mundo vai ser o teu dinheiro... para que eu ganhe... as pessoas... as pessoas... como... as pessoas... as pessoas... as pessoas... como... está... Te negoklicho aqui, o rapaz seria? O rapaz seria o rapaz. O rapaz seria o rapaz. Perdoa a piranhas é muita coisa. Se alguém usar uma guitarra, outra pessoa, só pra conseguir. Se tivesse uma senha, se tivesse uma senha. Se tivesse uma senha, se tivesse uma senha, se tivesse uma senha, se tivesse uma senha. vôo você tem que falar de Deus? é um homem é um homem que é só um homem que tem que ser uma coisa que é uma pessoa que é muito simples um cara é um cara é um cara É tudo bem. Quem foi que eu estava a escolar? Quem foi que você foi ? O que foi que hvis ele descobriu? Nós temos uma espécie de vida. Nós temos uma espécie de vida. O que é a história do Rio? O Rio é o Rio. O Rio é o Rio. O Rio é o Rio, o Rio é a história do Rio. Da cinze predes, da cinze nani... Que você faz aqui!!! Temos que fazer isso agora, meu amigo... Veja, isso vai fazer isso agora?! Ei, o que você faz aqui, mano?! Jani Kinawe! Temos que fazer isso agora, ue... E não sabe o que o que ele trite de iguiz quem tem aí? Não. Eu não estou com o indúrante, mas eu não estou com o indúrante. Naquilhe morreria de marinas, policiais, que foram. Eu não estou com o indúrante. Eu não estou com o indúrante. Você não está com o indúrante? Você não está com o indúrante? Eu não estou com o indúrante. Eu te музыอกamente apenas lá no wrong da igreja de Nummero. Aí eu cresce sempre. Eu cresci sempre sempre àаст da região do Congo apenas apoiar uma memória com a snug unter可utzhets de canais. Eu nasceu lá onde estamos. Mas ela está com o indúrante de fogo em叫o 애� Fashion There in California. Por que você não está fazendo isso? Eu não sei. Eu lembro de nós que o senhor sabe isso. Porque você não está fazendo isso. Você não sabe se fazer isso? Fabrício, eu não sei se você está fazendo isso em Suaíde, eu não sei se você está fazendo isso? Eu não sei. Eu não sei se você é o que você está fazendo isso. O que você faz isso? Como você faz? Eu não sei, mas eu não sei. Eu não sei. Eu não sei, não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Uhum. Na-vuche murganda. Um hum. Kourumele apifuga, Um hum. Mudurem murganda muriza, não há gente. Diga murica ongo, gucci. Uhum. Aí, na-go-nanzo, kinerurguanda. Na-go-nanzo, kabit-sa. Aí, kivazo, aba na-gwajia, pabin-va. Usiano kivazo, kiri? Uhum. Porque o fato de me dizer que eu estou fazendo isso Eu conheço que eu estou fazendo uma polícia Eu estou fazendo uma polícia Eu não sei que eu estou fazendo a equipe nacional Porque a polícia iraquina Eu estou fazendo isso Eu estou fazendo isso Eu estou fazendo isso Eu estou fazendo isso Eu estou fazendo a polícia Eu estou fazendo a polícia E a equipe nacional Eu estou fazendo a equipe nacional Eu estou fazendo a equipe nacional Esta é a equipe nacional Ela está assim Ela está chegando meu corpo não se importa. Acabem. Mas, acho que uma coragem da polícia, é um te amo nacional. Nós não sabemos... Nós temos que... Eu tenho que me chargear para o tipo de que eu estava fazendo. E então, eu fiz o tipo de que eu estava fazendo porque eu estava fazendo a gente que não estava fazendo o tipo de que o tipo de que você estava fazendo. Mas, eu não sei, Então, quando a gente mora, a pele, a chanwa, a Reonspor, a gente mora a esperança e a gente mora. Você sabe que é o nome nacional, a pele? A gente mora em Reonspor, a gente mora em Nacional. A gente mora em A pele, a gente mora em Nacional. Agora, a pele em Reonspor, a gente mora em Nacional. A gente mora a polícia direto, a gente mora em Nacional. A gente mora em Nacional. Essa é a gente mora em Nacional. A gente mora em Reonspor, a gente mora em Nacional. Você sabe o que é o que é muito Nacional? A gente mora em A pele. A gente mora em São Paulo. é que a gente morrida de Gourmayi a gente tem que ter uma diferença você sabe que o povo é captar uma polícia se faz uma diferença se torna a polícia, quem são Gourmayi é que a gente tem que fazer uma diferença eu acho que a gente tem que fazer depois.. Então o que você tem a seleccionagem é o Rwanda? Eu acho que é o Nags sagen. Eu escrevi por fazer um nome que eu falo agora. Eu escrevi. Eu fiz aqui. Eu fiz aqui. Eu gosto de usar o Rwanda. Certo Aí você vê que está no dia Você diz quando? Está no dia Espresso Eu não sei Você quer morrer de uma coisa para você É uma vez que você está no dia Eu não sei Eu não sei Eu não sei Porque você diz Agora o que você sabe? Você está acima Eu vou adicionar. Eu vou adicionar. Eu vou adicionar o nome da foto. É verdade? Eu não sou. Você é um grande que eu conheço Uruganda. Eu sou uma grande que eu conheço Uruganda. Eu sou uma grande grande. Eu estou de fazer um grande nacional. Eu vou falar agora em 17 anos, porque a gente estava no colico. Eu não vou falar de tempo italiado. Eu vou falar Jean-Luc, eu vou falar sobre isso. Eu vou falar de um grande futeu. Eu vou falar de um grande futeu. Eu vou falar de uma futeu. Eu vou falar de uma futeu. o mundo quer dizer que é o mundo que nos mudou? E se você estiver com o mundo nacional? O mundo que se sabe? O mundo que se sabe é o mundo que se sabe é nacional? O mundo que se sabe é nacional? Sim, você tem que iria coca aqui. Por favor, é uma coisa boa. Agora estamos falando em um equipe de Inglaterra. Inglaterra? Sim. Enquanto em Inglaterra, você precisa saber? Sim. Sim. E você sabe que você tem que iria com a gasolina. Sim. Ei papo Eu me jis conjei na Polícia Ei Você vai ouvir um amigo que aqui está na Comissão Legislativa Eles vão morrer em Côte d'Ivoire Eles vão morrer em Côte d'Ivoire Ei Perica o meu amigo? Na Comissão da Comissão Quando você está nascendo a Sérgio Nacional, Rwanda-Côte d'Ivoire, Abidjan, ele vai na cidade. Você está nascendo a Sérgio Nacional? Você está nascendo a Sérgio Nacional? O que você precisa falar na questão do Brasil. Antes de trabalhar com a Tchimil nacional, essa é a história de como o Brasil? Estou ouvido? Estou ouvindo? Não, vocês estão fazendo isso de uma situação geral. Eu não sei falar sobre o Brasil em que popularmente, mas não sei. Olha, olha, oman. O que é que foi um partido para nós? Nós estamos juntos. Sim, juntos. Você não fazemos isso, a equipe nacional de Uruguanguã, o país é um tempo que nós temos. Nós temos mãos de uma equipe de Uruguanguã, nós temos uma equipe de Uruguanguã. A equipe nacional de Uruguanguã, é um目ilio na nossa equipe, em que foi ele aqui, mas da Jad, com a Alia, mas da Aruna. isso é incrível quando eu gostar de ser há 30 minutos alongлиm as meninas eucio que o chá. sim, como ela conferia a galera do chá. o senhor tem a seguir prefeito a scaling a deplorável em cada um e mais protectores Eu não sei falar sobre isso... Eu acho que... eu não sei, eu não sei. Fáb... Não sei... Não sei, tem uma coisa que você não lhe... Não sei... Eu não sei, eu não sei, eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Você não sei. comigo, eu sou, eu sou. Eu sou. Aí eu sou. Eu sou. Eu sou. Eu sou. Eu sou. Eu sou eu sou. Eu vou falar isso sobre esse vídeo. Vocês perguntam isso. Seus exemplos. Você sabe isso. Seus exemplos, vocês são UM-DISPLINES. Eu vou te dar um exemplo que temos aqui. que era um dia morrer no esporte. Não estava bem. Eu vi a morrer a polícia. Eu vi a morrer a polícia, eu vi a morrer no esporte. Mesmo que ele estava na polícia, ele estava no esporte. Ele estava no esporte. Ele estava no esporte. A polícia não estava no esporte. Então, eu trouxe no esporte. Se eu was competindo, abaixá, ele estiver no esporte. Eu morrer nas últimas coisas. Eu ia morrer. Diferente. He morrer quando morrer em... himself ou 11 anos. Eu colам para ir embora. Não é isso? Já, nós temos que falar isso, as pessoas que estão com isso, vocês têm que fazer isso. Eu não sei o que você está aqui. Sim... Você tem que fazer isso. Eu não sei como um filho, eu não sei se eu não sei como um filho, eu não sei quando um filho, eu não sei como ele, eu não sei como um filho. Eu não sei como um filho. Meu filho, essa vida é uma coisa mais grande? Eu acredito que não há mais uma coisa. Você está fazendo isso? Você está comendo isso? Você está comendo a sua mãe. Meu filho, você diz que brilha a sua mãe. Você está comendo a sua mãe. Você está comendo a sua mãe? Você está comendo a sua mãe? o que você quer dizer? agora você vai falar em um pouco não, não é um pouco não tem um pouco mas os pessoas conhecem eles conhecem o que eu conhecem eu tenho que mostrar um exemplo aqui um exemplo quando eu conheço quando eu conheço o que você conhece um eu conheço que o Fabrício é um Bandeira para errar. Quê quer dizer? Quê quer dizer? Quer dizer, você não quer ver a inglês? Olha mesmo, olha, você não quer dizera. Não deixa a ver a disciplina? Não é como você quer dizer. Nadia Molychov. Um... Precisa para andar com um almas, Você vê se ele não é um almas, seu姿 Pernambuco, Sim, eu tenho que falar com uma rua, o que eu tenho a mudar? Eu não sei lá. Minha rua 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 rua. Você tem que aprender. Você tem que conhecer aqui? Sim... Môniki ouviu? Arumus vai duvendo a mesa a viri. Ya, môniki ouviu, Arumus vai duvendo a mesa a viri. E. 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 Masa, utagumuka aje, watu wana pochimia, wana poquatia valere, utagumuka. Ouita, utagumuka. Hum? 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 E. 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 E..*. Aja, mi mina pendata, amitiamu bezoyen. Amitiamu peireol, amitiamu peireol, amitiamu juri-sa. Amitiamu stress, amitiamu stress. Tem, tia chakra tis, a tii. E. 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 mwuri, eranus porovar ditar a ditzimu bemorare, Mas, quem lhe disse? Ei, ubu. Você se sente que ele tem ? Ubu, eba. Ubu. Você lhe descobre? E é isso que está na verdade? Mas ele conseguiu fazer o que ele implementa. Não, 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 não. Não é? O Zikera, a gente vai falar que não se tem, você não vai falar que não se tem. Esse é o Zikera. O Zikera, não é isso. Não é isso, não é isso. Essa é a gente que não vai colocar a disciplina. A gente não vai falar. A gente não vai falar. Fabrício, mas o que é, a gente que engana quando você está na festa azul? Você vai morrer sempre. Mas não é um bom. Porque fala que é um bom, eu acho. Quando você está com um jolto atari e goma, jolto 10 milhões. Ele é um joelho? Ele é um joelho? Ele é um joelho. Ele é um joelho? Ele é um joelho. Ele é um joelho. Você vai ter que ver se o cara de Deus? Bem, eu tenho que ser a pessoa que tem! Você vai ter um projeto de gestão? Não! Não, eu tenho que ter o projeto de gestão, eu tenho que ter o projeto de gestão, eu estou a fazer o jogo de regra, mas é algo que você quer. O primeiro nível. Então, eu quero ver. Como você quer dizer que você quer dizer? Você quer dizer que você quer dizer? E aí, eu espero. 200 milhões? Eu quero dizer 200 milhões. Eu quero dizer... Você quer dizer, que você quer dizer Leopat? Quer dizer, alguém me juro para Israel. Te amo dizer as mulheres do Israel. Isso é que você quer fazer um plano, uma ambasada de Israel, te daria que você precisa. com um voto. O Senhor é o vencedor. 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 Ele tem que fazer isso, Então, você está a fazer isso. Então, ele tem que dizer que quando o homem morrer, Eu conheço aqui, aqui no Kenyan, na Uma, na Uma, na Alemanha, na Suede... Agora eu conheço a América, eu conheço pelas Marfranga, Se a gente não conhece o carregamento, se a gente muda a MFranga. Nem conhece o carregamento? Não. Mas o que você quer dizer? O que você quer dizer? O que você quer dizer? Você quer dizer que eu não sou o RC? O RC é o tema do que você quer dizer? Aja, sim. Você quer dizer o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo isso aqui, eu estou fazendo isso. Eu aprendi que a pessoa tem a fazer um estúdio. Eu aprendi que a pessoa tem que aprender a achar que você gosta. Que eu aprendi. Ele estava acabando de fazer uma pergunta diferente. Ele estava acabando de fazer algumas coisas. Eu aprendi a fazer uma situação diferente. Eu estou falando da minha vida. Eu não sei. 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 Mas por que você está falando, o que você está falando sobre a sua vida? Você não está a morrer? Eu estou falando. Eu estou falando. Eu estou falando. como você diz? Por que você se chama a Mishara? a Mishara é o quê? Eu vou comer a Mishara eu vou comer, porque nós vamos comer e sai quando eu vou comer a Mishara, você sabe que é isso que você vai comer, porque o que você faz? O que é que você conhece? Você conhece a Marseille ou o que é? Marseille, abril, não é? Você conhece a técnica? Você conhece a Marseille? A Marseille? A Marseille? A Marseille? Já disse? Sim, ele não conseguiu fazer nada. Ele não conseguiu. Veja isto. Ele não conseguiu. Fabrício, mas você conheceu aqui. Você já disse que ele vai embora na vida em morrer, em morrer. Sim, ele não conseguiu. Ele não conseguiu. E eu faço isso? E eu te pedi, e a gente se compreende com você? Comitê? E. E, Jan-Lique? O sabe o mundo, o mundo suave, o povo que você está chegando aqui para você que está chegando. Eu me vim boas aqui. Eu me vim boas aí de novo. E. Alguém disse que você agora fez isso. E? Você está falando de Marfranca? Não há problema. E não é ada da capital do ano passado... Você já está? Você já está a transformação? Você já está transformando a relação? Você está a transformação? Presidente... O senhor tem o nome? O senhor tem o nome, mas faz a questão do mundo? O senhor? Você disse que o senhor tem o nome do presidente? Você tem o nome do presidente? Sim, afro-franca. Um hum, afro-franca. Como você vai cumprir a outra, você vai cumprir a outra. Tanto que você vai cumprir, Mas o que você vai cumprir? Quais você vai? Quem conseguiu? Quem conseguiu? Quem conseguiu? Quem conseguiu? Mas eu mesmo não sei o que é o que eu falo. Eu sempre falo sobre o que é esse tipo. Eu acredito que eu fiz um ferrofa, eu fiz um Ministério do Trabalho, e eu fiz um retorno para o Ministério do Trabalho. Eu fiz um encontro para o Ministério do Trabalho. Eu com... Eu que mirei meu barco. Ai, que cê! Já a gente compreendo o que eu tenho. Como você a vida de uma fraca, eu vou ouro, porque eu sinto muito de repente a gente com o que está de novo, eu sinto muito de certeza de que eu sou o que o time tá falado, eu não tenho certeza de que não há uma fraca. Que eu me levei com a vida. É isso que eu tenho. Eu sou o Sport, e eu fui Esse E.I.M. e eu estou vivendo. Avanção, avanção. Quando eu morro em morro em morro, eu vou viver em 50%. Eu morro em um Sport. Eu morro em Covid, eu morro em um campeonato. Eu morro em um Sport. A gente chama Rembro, letra, para ela. Trenche é bem. Trenche é bem. Os Jesus disse bilhos da Colab mutation. A meio que a Penção vai ficar lá. Marenyo, Nathan, Muravona, Sinzi, Muravona, Muravona, Muravona Memei nilumambiaka, kama hakuna pesa, equipe na pesa, tuwako mufuku wako, lipa watezaji, urafada wakiniya mutuaji, utajirudishia, alakini, wako, hakuna solisyon, muvuni, muvuni, preza muvuni preza muvuni, alipona tofe, angazai kumufuku, analipo watezaji mufuku wakiniya mutuaji, urafada wakiniya mutuaji, urafada wakiniya mutuaji, kama hakuna pesa, mutuaji mishakwa kwele, sinna, kama ta equipe, mina enda, mchukwe lieno, mina jendea, sini sempre ee, unfortunately, non? ee, jaka, tako, 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 tako uva, jadiki, wuziumą, uwa baku kuimingya, mnyeh, ne abu samozifiti, no abu samozifiti jae wu fatu kipa ya, mngyeni, jedu vini sempre vini sempre yee, vini sempre, man Não, 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 não. um há um o 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 para quem faz BB eu para pesquisar mungkin 50 milhões Vth napeja Maxil который está ganando se você concorda o presidente da área a punya 15 milhões então uma equipe e a equipe é o Yaku, e a equipe é o Yaku. E aí, quando o Munoé acertou a casa, a casa nas sete mil, eu vou abatir em Mariano, e a empresa da Yaku. O que nós falamos é que a gente mora em sete mil. O Mustari. O Mustari é que a gente mora em Mariano. O Mustari é que a gente mora em Mariano, e a gente mora em Mariano. E aí, que a gente mora em Mariano em Mariano e gente mora em Mariano. Cuto portadora Bostri que Raman e gente mora em Mariano... E aí, gente mora em Mariano realmente mora em Mariano em Mariano, tem воды e eu alla Ziema. Aí ele foi seu cara? Ele foi mala, ele foi coloca, oho, o Min fantari mora em Mariano sitten oi? Estava, Ana, atitou-me agora Há vai